Essa expressão genocídio, ela é usada há muito tempo pelo líder Abdias Nascimento. Me recordo que quando falou-se em genocídio, na época o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, se colocou duramente contra, na opinião dele não havia genocídio e não poderia haver, havia morte, mas não genocídio. Do ponto de vista estatístico, esse genocídio já é percebido hoje, no que diz respeito à estrutura da família negra pela ausência de homens negros de uma determinada faixa societária. Isso é do ponto de vista demográfico. Do ponto de vista moral, é insustentável moralmente esse genocídio. Quer dizer, a absoluta falta de oportunidade e também no que diz respeito à construção da autoestima desses meninos. Não há uma política específica do Brasil para esse assunto. Quer dizer, isso é um desafio. O Ministério da Justiça, vez por outra, alguém vem e fala. Eu acho que é um desafio que nós temos que trazer para nós. Quer dizer, é um desafio à mortalidade do homem negro em uma determinada faixa de idade. A insustentabilidade moral desse fato é tão grande e o silêncio que setores importantes desse país é uma coisa comovente. A tortura que aconteceu aí durante a ditadura militar de 64 até 80 criou o grupo Tortura Nunca mais. Houve assim, por par da sociedade brasileira, um clamor em relação à tortura. Ora, a tortura é a instituição mais antiga do Brasil, que começa no século XVI com os negros e continua hoje. Não há um setor que entenda que o país deve encabeçar uma luta contra essa mortandade. Eu penso que esse desafio é um belo desafio. Eu acho que nós deveríamos fazer dessa luta a nossa frente em todas as outras lutas. Não esquecemos das demais reivindicações, escola, habitação, mas colocar na frente, porque nada é mais importante que a vida. Então eu penso que esse é um projeto que deveria seduzir corações e colocar na frente, pela vida, toda vez que um jovem branco da classe média morre em São Paulo ou Rio de uma maneira violenta, tem caminhadas, passeatas, as pessoas pedem paz. Para a população negra, a gente sabe o seguinte, entre 10 horas da noite da sexta-feira e 10 horas da noite de domingo, em todo fim de semana, em Vitória, no Rio de Janeiro, em Salvador, um determinado número de meninos que poderiam continuar vivos estarão mortos. Basta ir no nicrotério dessas grandes cidades, na segunda-feira, as famílias negras começam a chegar para identificar os corpos. Isso vai apaspar da nossa rotina. Essa banalização da vida do jovem negro, eu acho que é uma marca importante do que o Brasil se tornou. E acho que fazer esse depoimento é sempre um depoimento que você faz como ouvido e de alguma forma atingido, porque qualquer tipo de luta é importante, mas uma que reivindica a vida, a manutenção da vida, ninguém tem direito de abarcar esse direito, que é o direito à vida. E a gente não pode assegurar esse direito à juventude negra, que corre risco, o dobro de chance de morrer de forma violenta para o jovem negro. Eu queria cumprimentar vocês por essa iniciativa, transformar esse vídeo num clamor, num clamor público importante. Esse é o direito que vem antes de todos os direitos, que é o direito de viver. Parabéns. 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 Parabéns.